E eu queria, Oscar, terminar com você, com uma colocação. Eu falei do Ronaldo Fenômeno, porque ele disse há algum tempo o seguinte, que 70% dos jogadores que ganham muito dinheiro na Europa, no Japão, na Arábia, aliás, nem falamos dos times que você treinou na Arábia, etc., mas o Ronaldo Fenômeno fala que 70% dos jogadores ganham muito dinheiro, mas em cinco anos perdem tudo. Perdem o dinheiro, porque continuam mantendo um altíssimo padrão de vida e não têm mais receita. Qual é a constatação que você, com toda a sua experiência, de quase 70 anos de idade, com a sua carreira gloriosa e vitoriosa, qual é a sua observação sobre esse aspecto que estou colocando, Oscar? O Ronaldo falou bem. Eu acho que isso foi a preocupação de sempre do atleta. Na minha época, eu também tinha essa grande preocupação. Embora, Márcio, não era essa maravilha que é hoje. Os jogadores não ganhavam o que ganham hoje. Então, tem que ter muito cuidado. Foi o motivo pelo qual eu quis fazer uma faculdade, como eu disse para você, de fisioterapia. porque eu não sabia até onde eu ia chegar. Então, eu tinha que ter alguma coisa à parte. Se não desse certo, eu tinha o que fazer. Mas eu sempre fui preocupado com isso, de guardar e de não gastar. Tive a oportunidade também de jogar no Japão, como você citou aí, na Arábia Saudita, trabalhando como treinador. Ou seja, eu fiz a minha carreira bem reservada. E não era de gastar em festa. Nunca fui um cara da noite. Então, é mais isso. Uma preocupação de saber com quem você anda, o que você faz fora do futebol. Então, essa preocupação o jogador tem que ter. Porque uma hora, e você não sabe a hora, nem todos vão aposentar pela sua idade. Muitas vezes, no meio do caminho, por uma contusão, você já é obrigado a parar. Então, eu acho que é bom pensar nisso, né? E não gastar com coisa boba, né? Guardar sempre e investir certo, né? Não comprar, não ficar somente pensando em carros. Eu acho que também tive uma experiência boa com os meus ex-treinadores, com o Silinho, com o Carlos Alberto Silva, com o Tere Santana, que também tinham essa preocupação em fazer os jogadores investir corretamente durante a sua carreira. Porque uma hora, você sabe que vai ter que parar. E aí, como você disse, vai mais sair do que entrar, né? E aí é a hora de você não passar apertado. E aí